Ah, vai ficar desfocando, isso me irrita Foco fica parado! Bem grandão Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas de make que eu andei fazendo Mas todas essas comprinhas eu fiz nos Estados Unidos E sim, eu não fui viajar pros Estados Unidos, mas eu fiz comprinhas lá Como assim? Já vou explicar pra vocês Eu vou fazer dois vídeos, um de comprinhas de make, que é esse daqui E o outro vai ser sobre comprinhas pra casa, de coisas pra casa, entre outras coisinhas também Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E ativa o sininho pra receber a notificação quando o vídeo for postado Mas agora vamos explicar, né? Como assim você comprou coisa lá e você mandou entregar? Como que foi? Minha mãe foi pro Orlando agora, recentemente E aí eu fiz várias comprinhas Eu fiz algumas comprinhas pela Amazon Mandei entregar, ela pegou, trouxe pro Brasil E algumas coisas ela comprou pra mim na própria loja e trouxe pro Brasil, né? Eu fiz uma listinha e tal E eu dei uma exageradinha de leve Eu nunca exagero muito em make Isso é engraçado, assim Eu vou, eu compro uma base ou não sei o que Tipo assim, as coisas que eu tô precisando Só que dessa vez eu dei uma exagerada Por quê? Porque eu tô muito inspirada, gente Eu tô, tipo, testando todas as maquiagens da vida Fazendo várias coisas, ó Fazendo vídeo de make Coisa que, tipo, eu não fui muito de fazer Eu comecei a ver várias coisas, vários vídeos E aí eu me interessei por várias coisinhas pra comprar Então eu vou mostrar pra vocês Vou começar mostrando uma coisa que não foi compra Foi um presente de uma amiga minha Ela me perguntou o que eu queria de aniversário E aí ela me trouxe de lá Essa água da beleza Euade Beauty Ou Beauty Elixir Da Caldeli É como se fosse uma água termal Mas é uma água meio primer Meio água termal Que fecha os poros Ajuda a fixar a maquiagem Ela custa mais ou menos uns 50 dólares Por aí não é baratinha Uns 49, 50 dólares Ela diz aqui assim, ó Inspirado no Elixir da Juventude Da Rainha Isabel da Hungria Esse tratamento alisa os traços As linhas, né Fecha os poros E confere verdadeira luminosidade A sua pele Dá uma luminosidade pra sua pele Então tem que agitar Pra não passar nos olhos, né Tem que fechar os olhos E espirrar no rosto Antes de algum creme Ou em qualquer momento Durante o dia Para se refrescar E pra ajudar a fixar a maquiagem Então eu passei antes da maquiagem E depois da maquiagem Ele tem um cheirinho de menta Sabe aquela bala mentos da garoto? Que é um quadradinho branquinho Tem cheiro daquilo, assim É bem gostosinho E aí se você deixar ele parado Ele tem uma coisinha amarela Uns olhinhos Que se concentram aqui em cima E tô gostando, né Tipo, usei só hoje Primeiro dia Mas até o momento Vamos ver se eu vou sentir diferença Bom, mostrei o presente Agora eu vou mostrar as compras Eu fiz compras em dois lugares Eu fiz compra na Amazon Mandei entregar E eu fiz compra Através da minha mãe Minha mãe fez a compra pra mim Na Sephora Eu vou começar mostrando a da Amazon Tem um rímel aqui Que eu não lembro de ter comprado Eu vou até olhar de novo Minhas compras Eu até queria ele Mas eu não lembro de ter comprado Vou ver se não foi a Lina Que comprou e veio pra mim Ele é o Last Sensational Da Maybelline Mas ele custa tipo uns 5 dólares Na Amazon Ele ainda tá na embalagem aqui Eu comprei Essa base Que muita gente falou muito bem Que é a Fit Me Da Maybelline Match Poreless É tipo mate E diminui os poros A cor Eu não sei se eu acertei na cor Eu chutei Mas a cor é a 112 Natural Ivory Ela custou Acreditem se quiser 5 dólares Quase 6 dólares 6 dólares numa base É muito barato Quer dizer Vai ser muito barato Se ela for boa E ela é pra peles normais A oleosa Então não é recomendado Pra pele seca Porque ela tem um efeito Bem mate Pelo que dizem Mas é essa base aqui Maravilhosa Tô doida pra testar Só de ter sido 5 dólares Gente Eu não podia deixar de comprar Pra experimentar Tudo isso aqui É pincel Eu queria muito Comprar um kit legal De pincéis Aí eu fui ver Um kit legal Da Sigma Porque né Nossa Sigma Todo mundo fala Não, pincel da Sigma E eles Custavam tipo 160 dólares Um kit com 12 pincéis Nossa, muito caro Não vou comprar E aí eu tenho os pincéis Da Real Techniques E eu gosto muito Aí eu falei Meu, deixa eu ver quanto custa E cada pincel custa tipo 5 dólares Tem pincel mais barato Tem pincel um pouco mais caro Mas tipo Fica nessa faixa Por 100 dólares Eu comprei 28 pincéis Que eu teria comprado Por 160 a 12 Super valeu a pena Tem alguns repetidos Porque assim Eu comprei Kit rosto Kit olho Kit não sei o que Kit não sei o que lá Aí um outro pincel Que não tinha dentro dos kits Eu comprei separado E eu comprei um Que chama kit viagem E aí ele veio Um outro repetido Dos que eu já tinha comprado Então assim ó Teve três kits viagem Que são esses três ó Eles vêm nesse estojinho Ó Aí tem este kit Aí tem esse aqui Pros olhos E aí tem esse aqui Dos essentials E tal Tem esses kits E tem todos esses aqui Eu não vou mostrar um por um Porque é muito E aí eles tipo São por nomes Então esse aqui Não é número nada Esse aqui é o Sculpting brush Deixar um paradinho Pra fazer o contorno A minha ideia de comprar pincel Era o seguinte Eu tenho alguns Eu não tinha uns muito bons Ultimamente agora Eu comprei alguns bem bons E ganhei uns Só que eu tenho tipo Um jogo Um ou outro pincel Da mesma coisa a mais Mas eu queria ter dois jogos Tipo de pincéis Linhas completas Pra tipo Um tá lavando Enquanto o outro Tá usando Porque eu normalmente sofro assim Eu preciso lavar os pincéis Só que se eu lavar Eu vou ficar sem Porque Tipo até eles secarem Eles demoram normalmente Mais do que um dia Pra secar E eu não tenho outro Pra substituir Então assim Eu deixo tipo Um jogo usando Um jogo lavando Ah em alguns kits Eu não sei dizer qual Porque minha mãe já trouxe desmontado Mas vieram tipo Em dois kits Veio tipo essa caixinha De acrílico Tá escrito Real Techniques E aí dá pra pôr Alguns pincéis aqui ó E aí os pincéis Ficam assim Bonitinhos Veio essa E essa menorzinha Tipo sei lá Dá pra pôr os de olhos aqui E o de rosto Nesse maior Agora vamos para a compra Da Sephora Meus amores Vamos lá Começando por Paletas de sombras Eu comprei duas Na verdade Na verdade eu queria comprar Umas 300 mil Tipo Na hora de escolher Foi muito difícil Tinham várias paletas Que eu queria Mas eu deixei tudo Na lista de Não Minha wish list Pra futuras Compras Então tipo Eu tô com uma lista assim Lista de compras Aí tá Bases Várias Isso aqui Várias Pra eu tipo Numa próxima vez Ah que eu vou comprar Eu escolho uma da lista Tal Mas assim Pode ser que eu tire Alguma pessoa me fala Eu assisto favoritos de todo mundo E fico tipo Ah eu quero isso Uma delas É essa aqui Da Too Faced Como eu queria várias Por quê? O que que acontece? Eu percebi Que as minhas paletas São muito basic Só tem tipo Marrom Nude Branco Dourado Não tem cor E eu queria tipo Outras cores Pra poder fazer umas makes Olha como a caixa é linda Da Too Faced Chama Natural Love Ó a caixa já é linda Tô até com dó de jogar a caixa fora E aí a paleta É linda Ela é grandona Tá vendo? Olha o tamanho da minha mão O que eu amei É que tem muita cor Muita, muita cor Várias opções Então tem mais escuro Tem rosinha Tem mais clara Tem uns dourados Tem brilho Tem sem brilho Dá pra brincar bastante E ela é linda Essa daqui custou 59 dólares Não é uma paleta barata As paletas boas normalmente Essa, Naked Essas coisas Custou em torno desse valor Essa daqui Eu acabei eliminando Outras paletas Que eu queria Porque Falei Ah já tem bastante cor Bastante opção nessa né Então eu eliminei Outras paletas Que eu queria Mas tinha uma Que eu queria muito Que tipo Tá sendo a favorita Do momento De várias blogueiras Youtubers A Nina também Me falou muito bem Dessa paleta Que é a Modern Renaissance Da Anastasia 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 Beverly Hills Ela é de veludinho E as cores São maravilhosas Vocês devem Tá percebendo Quem me segue No insta Quem não me segue Começa a me seguir Eu estou numa fase Rosa da minha vida Pô, tô de rosa agora E eu comecei a fazer Sombras rosas Mas eu não tenho Muito tom de rosa Na minha paleta Na verdade Acho que eu tenho Um tom de rosa E aí essa paleta Ela é mara E ela tem um dourado Maravilhoso também Ouvi muita gente Falando muito bem Então eu falei assim Putz Essa tava na minha lista Eu não ia tirar Aí todas as outras paletas Eu acabei substituindo Pela da Too Faced Essa daqui Custou 42 dólares Ela é um pouco mais barata Que a outra Mas não tem a mesma Quantidade de cores De sombra Foram essas duas Aí, meus amores Eu comprei mais duas paletas Mas não de sombras Dessa vez Eu comprei duas paletas De contorno Uma é contorno E a outra é contorno E iluminador Eu não tô muito satisfeita Com essa luz Gente, se a luz tiver Hora mais clara Hora mais escura Sou eu que tô encucada Eu tô encucada aqui Tem hora que eu acho Que tá claro demais Tem hora que eu acho Que tá escuro Aí da mesma marca Anastasia Beverly Hills Ou Anastasia Anastasia Eu não sei qual é o certo Chama Contour Kit Light to Medium Que tem o Light to Medium Tem o Medium to Dark São duas opções de paleta De cores Este kit aqui E aí nós temos Essas opções Aqui pros contornos Pra marcar E aqui pra iluminar Olha esse iluminador Esse aqui Eu comprei mais pela parte Do contorno Eu já usei esses dois aqui Fiz a minha make de hoje Com eles E achei mara Eu gosto de contorno em pó Eu acho mais fácil Não aprendi a usar O cremoso Essa paleta aqui Custou 40 dólares Essa paleta aqui Por que eu quis comprar A paleta de contorno? Eu não tinha nenhuma Nem contorno em si Eu tenho bronzer tal Mas só um E ele tá acabando E eu só uso ele Eu falei Não, preciso Dar uma investida Nessa parte De contorno E eu não consegui Me decidir entre os dois São bem diferentes Por isso que eu fiquei Meio na dúvida Esse outro que eu comprei É o Tarte East Pro Glow Da Tarte Essa é a embalagenzinha A caixinha E você abre aqui Tcharam! O que é legal É que ele tem Duas opções de contorno Uma em gel cremosa E uma em pó Essa daqui Ela é mais clarinha Tá vendo? Por que eu quis uma em gel? Pra ver se eu consigo Pra aprender E pra ter de opção Pra quando eu quiser fazer Uma coisa diferente E vem quatro cores De iluminadores Não sei se dá pra ver Mas esses quatro aqui São de brilho Aí tem um mais rosado Mais marronzinho Mais branco E o legal é que ele tem Espelhinho Nas duas abinhas Essa paletinha aqui Foi 45 dólares O mais legal é que ela Tipo Tem bastante opção De iluminador Além do contorno Ainda falando De iluminador Eu comprei Um iluminador Da Becca Porque eu tenho Um iluminador da Becca E eu acho ele muito bom Eu comprei esse daqui O tom é o Rose Gold Eu amei Porque é Ozinha E ilumina super bem A que eu tenho Chama Champagne Pop E ele é um douradinho Então ainda tá Dentro ali Dos outros Os iluminadores E os contornos Esse iluminador da Becca Custou 38 dólares Eu não ia comprar Ele tava só na minha wishlist Aí eu não sei Que coisa que eu fui comprar Que não tinha E aí eu substituí por esse Comprei um pó Que o meu tá acabando E eu gosto muito Que é esse pó aqui Da Make Up For Ever Ultra HD Pó solto E ele vem assim Eu gosto mais Com pó solto Aprendi a gostar Eu não gostava antes Porque pra levar na bolsa Não é muito prático Mas eu acho que fica mais bonito Fica mais natural na pele Bem bom Esse aqui custou 36 mil dólares Esse pó Eu faço maquiagem quase todo dia E eu sempre passo pó Caso impossível eu não passar pó Hoje eu não passei Mas aí depois de um tempo Eu tive que passar Pelo menos nessa parte aqui E além de passar Eu retoco ao longo do dia Então o pó vai bastante Ele dura uns 6 meses Eu diria assim Aí eu comprei duas bases Uma que eu já gosto Já usava Eu usei e acabou Quando eu fui comprar Comprei a cor errada Aí dessa vez eu fui Na loja Testei várias cores O negócio de escolher base é isso Você testar Testar no rosto Aí eu fiquei em dúvida Entre as duas Eu saí do shopping Com as duas bases na cara Me vi tipo na luz do sol No espelho Não sei o que Em várias luzes Aí eu decidi qual era a minha cor E aí eu comprei agora Da minha cor certa Pelo menos eu espero É a Make Up For Ever Ultra HD Mesma linha do pó Mesma marca Eu gosto muito Do efeito que ela dá Em foto e em vídeo Fica mais bonito Em foto e em vídeo Do que naturalmente Ela fica bonita na pele também Mas dá uma cara de bonita Na foto A minha cor é R260 E essa daqui É a embalagem Ela custou 43 dólares Não é uma base barata Porém é aquela base Pra tipo dia de gravação Dia de foto Que você sabe Que não vai ter erro Sabe Ela vai ficar bonita Comprei outra base Que todo mundo Tá falando A Lina falou pra mim Experimenta que você vai amar Eu experimentei a base dela Que a gente usa o mesmo tom Até eu experimentei Pra ver se realmente Era a mesma cor Se era a cor ideal pra mim Ela custou 44 dólares Mais ou menos Na mesma faixa de preço Que é essa base aqui Da Becca Que chama Ultimate Cover A minha cor é a Kashmir E eu vi várias resenhas Sobre essa base Falando que a cobertura Era maravilhosa Eu tô usando ela No meu rosto hoje Eu já devo estar Umas 4 horas Com essa base no rosto E eu estou amando E eu não passei pó Gente, eu não passar pó Numa base É muito difícil Então assim Ela tem alta cobertura E é mate Depois eu vou fazer um vídeo Resenha sobre ela Tipo Usando ela o dia inteiro Mostrando metade do rosto Com metade sem Pra vocês Mas ela vem assim E eu já estou amando Maravilhosa Maravilhosa A primeira impressão Que eu tive com ela Já foi Amor à primeira vista E espero que continue assim Aí eu comprei Primer de rosto Esse daqui É o Porefessional Da Benefit É o mais famoso Tipo Famosinho De todos Dos primers Ele tá na caixinha ainda Ó Esse aqui Falei não Preciso experimentar Outros Aí eu comprei Esse que é o mais famosinho Que custou 31 dólares Ele é embalagem grande Tem a embalagem menor Que é mais barata E aí eu comprei Outro primer Só que esse primer Da Too Faced Ele chama Hangover Ele é pra aquele dia Que a pele tá tipo Tá E isso acontece comigo Quando eu tô com a rosácea Atacada Então eu comprei Pensando nisso Tem dia que a minha pele Tá muito louca E precisava de uma coisa Mais power Porque aí a básica Aquela Fica uma loucura Então esse daqui Ele é pra isso Ele tem água de coco Vários ingredientes E ele é pra tipo Aliviar a pele Acalmar a pele Então é o que eu preciso Em dias De pele muito crazy Da rosácea O Hangover E esse também É o potão Ó, esse é o grande Mas tem a versão menor Bem grandão Ops Esse aqui custou R$32 Na mesma faixa de preço Do outro Mas também tem a versão Menorzinha Desse aqui Aí eu comprei Um primer Para os olhos Da Smashbox Chama 24 Hour Photo Finish Shadow Primer Eu só tenho um Que eu ganhei No kit da Naked Há muito tempo atrás Eu percebo Muita diferença Quando eu uso Primer de sombra E quando eu não uso A sombra Assim Fica mais intensa Dura muito mais Não fica com aquele acúmulo Em lugar nenhum É muito essencial Esse daqui Eu paguei R$21 Ele tá na caixinha Ele é pequenininho Assim Esse aqui Vocês estão vendo Que vai ter que ter Muita make Por aqui Por aqui Porque comprei muita coisa Tem muita coisa Tem muita coisa Pra testar Tem muita coisa Pra mostrar Pra vocês Tem muita novidade Comprei Um delineador Da Kat Von D Chama Tattoo Liner Ele é a prova d'água Ele vem nessa caixinha aqui E esse daqui É super lançamento E tal Então Vamos lá Vamos experimentar Ele é caneta Eu espero que ele seja Babado Ele custou R$20 E eu comprei Outro delineador Que eu já uso Da Sephora Da coleção deles mesmo Ele chama Long Lasting 24 Hours Wear Eyeliner E esse aqui É o Número 1 Black Nor Black É esse formatinho aqui Ele custa R$12 Ele é mais baratinho Por ser da Sephora Eu uso ele Eu já tenho um Que tá quase acabando Eu uso sempre Eu gosto Porque ele não é caneta Mas é como se fosse Assim É bem preciso Não é um pincel Que esparrama tudo E é líquido Então eu gosto também Comprei uma Beauty Blender Comprei recentemente Uma Beauty Blender Que não é Beauty Blender Tipo outra marca Gente Não é a mesma coisa Não é tão boa Resolve em certos casos Mas não tem o mesmo resultado Decidi comprar uma Beauty Blender A original Só que ela em vez de ser aquela rosa pink É um rosa mais clarinho O preço era o mesmo Eu só escolhi mais clarinho Essa daqui custou R$20 E aí Dessa vez Eu decidi comprar O limpador Chama Liquid Blender Cleanser É um pump de gel Ele custou R$18 Ele é tipo um limpador De Beauty Blender Também pode usar Pra limpar os pincéis E eu decidi comprar ele Por quê? Eu já tive o Beauty Blender Acho que umas duas Ou três Da original Eu tento lavar ela Normal Mas era uma esponja E parece que Não sai Tem uma hora Que você olha Pra sua Beauty Blender E não é mais a sujeira Da base Parece que ela Começa a nascer uns funguinhos Nela Aí eu fico com nojo Jogo fora Acho que não faz bem Pra pele Então eu decidi comprar Isso daqui Pra ver se Realmente limpa A Beauty Blender Pra ela durar Por mais tempo E tá sempre limpa Na hora de usar Na nossa pele Vai ser um teste Se não Eu vou usar Pra limpar os pincéis E é isso aí E por último Mas não menos importante Eu comprei Seis máscaras Face Mask Da própria Sephora E aí tem vários tipos Tem a de rosas Tem a de não sei o quê Mas a que eu mais amei É a de Avocado Avocado Mask Face Custa seis dólares Cada máscara E ela se usa uma vez Vai pro lixo Uma vez só É descartável Ela é pra Hidratar Reparar a pele Eu uso quando eu sinto Assim A pele já tá no limite Ela vai Tal Calma Hidrata Mara Comprei seis Porque o meu estoque acabou E vai muito rápido Gente Vai muito rápido Eu não uso todo dia Nem toda semana Tipo Não dá pra usar uma por semana Porque dá dor E essas foram as minhas comprinhas Não vou falar É só isso Porque é muita coisa Eu dei uma exagerada Master Mas Aguardem Muitos vídeos Já arrume-se comigo E outras coisinhas Por aqui vão surgir Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Que em breve tem um vídeo de comprinhas Para casa Pra vocês Até os próximos vídeos Um beijo Tchau